Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia! Hoje eu trouxe aqui o meu tomo, o Dungeon Master Guide do ADID da primeira edição, um livro publicado em 1979, e eu trouxe ele com o seu apêndice N, pra gente voltar a falar um pouquinho do apêndice N nessa série, essa literatura incrível que é anterior ao DID, que foi essencialmente inspiradora para os principais designers do DID, e o Gagax reporta pra gente, registra num apêndice do seu primeiro Dungeon Master Guide, do Dungeon Master Guide do ADID, em 79, e toda essa literatura anterior ao lançamento do DID. E hoje eu vou falar um pouquinho de um autor que eu desconhecia, acredito que a grande maioria de vocês também não conhecia, que é o Manly Way do Elman, mandei um zoom nele pra gente bater um papo sobre ele, falar um pouquinho, né, não conhecia dele, e a gente falar um pouco sobre isso. O Manly Way do Elman, ele é um autor ali dos anos, ele escreveu, publicou, a partir de 29, né, 1929, ele publicou trabalhos nos anos 30, 40, ele, os primeiros trabalhos dele, o primeiro trabalho dele até onde eu vi, tem envolvimento com ficção científica, e o que trouxe ele pra ser o mais famoso foi o seu trabalho na Weird Tales, né, diversos autores do Apêndice N estão ali na Weird Tales, e acredito eu que o Gygax, o Arnison, os principais designers ali dos anos 70 que trabalharam com o D&D, eles tiveram na Weird Tales uma grande fonte de inspiração, então eu acredito que o contato deles com o trabalho do Elman foi ali na Weird Tales, aonde ele trabalhou, o trabalho que o deixou mais famoso foi trazer a sua fantasia pra esse cenário montanhoso, né, os montes apalacham dos Estados Unidos, essa cultura da montanha, cultura indígena, esse envolvimento, que trouxe, ele trouxe isso na forma de uma fantasia publicada na Weird Tales, e isso é até famoso, tem até o Appalachian Trail, né, no Trail, Appalachian Trail, nos Estados Unidos, e se a gente, pra quem não conhecia, eu vou trazer aqui, ó, o Estados Unidos, esse aqui é o mapa dos Estados Unidos, ele tem pelo menos três principais cadeias de montanha, né, a Sierra Nevada ali na região da Califórnia, o Rock Mountains, e aqui, se a gente, eu vou circular aqui, olha lá, aqui tá a cordilheira da Appalachian Mountains, que corta um monte de estado e chega até no Canadá, e é ali que ele traz o seu cenário, né, ele trabalha o seu cenário ali, ele publicou trabalhos de ficção científica, ficção histórica, ficção investigativa, ficção ocidental, ficção juvenil, mas eu só conheci o trabalho dele, apesar de ele estar registrado lá no Appendicine, eu só tive contato com o trabalho dele a partir de uma arqueologia que a Goodman Games faz muito legal do Appendicine, e nessa arqueologia, os seus principais designers mergulharam em diversos conteúdos do Appendicine para trazer esse resgate no DCC e nos trabalhos da Goodman Games em geral, né, e esse foi o caso do Michael Kurtz, o Michael Kurtz, ele é um grande autor de horror, escreve aventuras de DCC, aventuras na OSR em geral, e ele trouxe esse módulo incrível, o The Chained Coffin, que eu fiz uma resenha aqui recentemente, mas eu não falei da principal inspiração, que é o Elman, então é o que eu vou falar agora, o Michael Kurtz, que trouxe nesse módulo esse espírito da montanha apalacha, e se a gente virar aqui no livro, esse livro, ele foi publicado, eu já falei já na resenha dele, como uma box, um financiamento coletivo muito bem sucedido, em 2014, e depois ele, isso é a box, e o conteúdo todo foi compilado nesse livro, que eu fiz a resenha, então se a gente virar no livro, atrás, a chamada está lá, o The Chained Coffin, um set de aventuras, tem aventuras até nível 5, tem o cenário, tem cultura, tem muito conteúdo legal, e é um trabalho dedicado à obra do Manly Wilma, olha ali, um trabalho dedicado à obra do Manly Wilma, que traz para a gente esse pensamento, essa imaginação, esse sentimento de amor, e de medo, pela cultura da montanha, pela antiga montanha, e aí ele traz, olha só, logo no começo, ele tem uma carta, onde ele fala, quem é familiar, com o John de Baladir, que é um dos personagens famosos, do Manly Wilma, quem é familiar com isso, vai entender um pouco desse sentimento, do canto dele, das suas histórias, então o John de Baladir, que eu achei, um dos trabalhos, que tem a publicação dele, está lá, Manly Wilma, John de Baladir, ele é um músico da montanha, e é um dos personagens principais, dessa série, e isso é resgatado no Coffin, esse sentimento é resgatado no Coffin, além das artes, olha só, por exemplo, a arte na taberna, uma taberna na montanha, no estilo das pessoas, da arte, nessa questão de música, e também na própria mecânica do DCC, o Curtis conseguiu trazer, por exemplo, o som da montanha, em algumas músicas, algumas baladas da montanha, que tem efeito mecânico, se o personagem aprender, e souber cantar isso, isso pode trazer como efeito mecânico no jogo, e ele trouxe outras coisas, como Grammarie, que é tipo uma magia indígena da região, então ele conseguiu trazer o cenário, o espírito, o jogo, entranhado em efeitos mecânicos, dessa literatura do Elman, isso é muito legal, olha aqui, aqui tem mais uma arte do livro, trazendo esse sentimento, da região montanhosa, o estilo das cabanas, ali olha os espíritos, ali em cima, porque tem muito isso, a cultura palacha, tem muito desse link, com o espírito, o Elman trazia muito isso, nas suas obras, e aqui, está no apêndice N, do Coffin, que eu acabei falando, de forma rasa, na resenha, mas eu reforço aqui agora, na resenha, eu queria falar mais, do livro como um todo, então agora, é uma correção, esse modelo, eu estou falando mais do Elman, olha lá, ele traz, no apêndice N, a inspiração do Chained Coffin, que o Michael Curtis traz, é uma imagem do Elman, olha ali, a imagem dele, e aí ele fala um pouco lá, no mundo, onde o Lovecraft e o Tolkien, se tornaram parte, da cultura mainstream, a gente acaba, não deixando de valorizar, outros gênios, dessa literatura, que são também, muito bons, transcendem a sua época, e é o caso, do Mayl e o Elman, então ele traz, essa inspiração, é uma obra, ele traz essa carta, que são três páginas, do livro, então é completo, eu vou trazer aqui, só um resuminho, para a gente bater um papo, então ele fala, ao leitor, que não é familiar, com a obra dele, eu te invejo, por quê? Porque esse sentimento, que a gente vai ter, quando a gente começar, a ler a obra dele, e esse encantamento, é muito emocionante, então ele inveja, esse sentimento, que a gente vai ter, ao ter esse contato, e foi exatamente, nessa proposta, que ele traz, nas aventuras do DCC, nesse módulo, uma forma, da gente ter um contato, de novo, com o John Prateado, os contos do John Prateado, que é um dos nomes, do John de Baladeira, desse personagem dele, além de outros personagens, famosos que ele tem, então isso é muito bacana, transformar, transformar, essa literatura, essa cultura, em algo jogável, trazer isso para destaque, nesse trabalho, de arqueologia, que o DCC faz, então fica aqui, um pouco disso, e o que é mais legal, é que ele fala, inclusive, que esse trabalho, que ele faz, esse artigo, embora seja focado, na obra do Elman, ele entende, que isso tem, um sentimento universal, quando eu brinco, que tudo é XP, é um pouco disso, então ele fala, ali na carta, um juiz, no caso do DCC, o Dungeon Master, é chamado de juiz, ele fala, um juiz, que está munido, desse tipo de XP, desse tipo de conhecimento, então a gente, buscar essa literatura, ler muito, toda essa literatura, do Apêndice N, e correlatos, a gente vai criando, inspirações, e a ideia, é instigar a inspiração, então ele fala, que muito mais, do que material, para DCC, para jogar DCC, isso é uma inspiração, geral, às vezes, a gente nem vai jogar, o DCC, mas a gente, lê o Coffin, lê esse estilo, lê o que ele fez, convertendo, a literatura, a cultura, o conto dele, em mecânica, do jogo, isso também, é um XP, muito legal, então eu acho, isso incrível, fica aqui, a minha homenagem, ao Menlio Elman, que é um dos autores, do Apêndice N, que eu desconhecia, e a minha homenagem, também, ao trabalho de arqueologia, que o DCC faz, que a Goodman Games faz, para resgatar, e trazer de novo, outro olhar, sobre toda essa literatura, e nos seus módulos, nas suas aventuras, então é isso, é um pouquinho desse XP, a minha intenção aqui, é essa, é compartilhar com vocês, um pouquinho disso, para a gente bater um papo, trocar XP, sobre, nessa parte aqui, sobre toda essa cultura, toda essa literatura, registrada, no Apêndice N, um abraço, e até o próximo vídeo.